No Gol de Bar, encontra qualidade e bem-estar. Desde o almoço até o jantar, temos takeaway para em casa apreciar. E por isso, não hesitem em nos visitar no Centro Comercial V9, a loja 29, em Famalicão. Contacto 252-313-011 ou visite a nossa página no Facebook, em facebook.com.br Gol de Bar, reste Gol de Bar. Gol de Bar, ao serviço da sua região. Como é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje vamos realizar a simulação da 31ª Jornada da Liga 9, 2019-2020. Com os cromos oficiais da Panini. Vamos tirar 30 cromos, 10 de cada monte. Temos 3 montes de cromos, vamos tirar 10 de cada. Para os seguintes jogos, o Abista Marítimo, Aves Vitória de Setúbal, Rio Aporto de Monense, Lela Porto, Famalicão, Benfica, Vitória de Camarões, Juicente, Sporting, Santa Clara, Assurreira Praga, o Juvenense Estado de Morirense. São então estes jogos a realizar, vamos então a começar a simulação. Começamos então aqui por tirar o 30 e 7. André Moreira, guarda-redes do Bolanense Chaves. Então sou eu, André Moreira, do Bolanense, os médicos e no pessoal do Bolanense. Vamos tirar aqui o 173. Fábio Pacheco, a marcar ao Bolanense Chaves. Então André Moreira, a não conseguir, neste momento, 0 a 0 no marcador. Vamos tirar aqui o 328. Diogo Gonçalves, do Futebol Famalicão, a marcar ao Benfica. Vamos aqui tirar o 67. Raul D. Tomaz, do Benfica. Fedor de empate em Vila Nova, do Famalicão. Um jogo em que se luta pelo título e pela Liga Europa. Vamos tirar o 116. Ruben Lameiras, do Famalicão, do IZUM. 273. Deandro Mendes, do Sporting League Portugal. Marcaram o Santa Clara. Tiramos aqui o 381. Fábio Silva, do Futebol Público Porto. Vamos marcar em Tom Deu, um jogo pela competição e também pelo título. Já temos aqui o 206. Maches in. Marcarredes, do Futebol Porto. Vai defender o possível. O gol do Tondela. Vamos tirar aqui o 394. Leandrinho, do Vitória de Setúbal. A marcar no terreno do Vila dos Aves. Um jogo também que se luta. Por parte do Vitória de Setúbal, pela Matheus Sá. O Jampaves já desceu a seguir o ano. Tiramos agora o 120. Anderson, do Futebol. Fundo a Liga, ao marcar. 3-1. Benfica a perder. Fundo a Liga, ao ver a Liga Europa mais perto. Tiramos agora o 215. Mateus Uribe, do Futebol com o Porto. Tiramos agora o 73. Ricardo Costa, do Bolista. Que vai marcar em casa, frente ao Marítimo. 1-0 para a equipa do Bolista. Tiramos agora aqui os 52. Robinho, do Polamenses. Tiramos aqui o Santino Batei 3. Porto-Boliense Jadson. Vamos tirar agora o 325. André Horta, do Braga. Tiramos agora o 381. André André, do Vitória de Guimarães. Mecânica, da Fratojinho Vicente. Vamos tirar aqui o 681. Teixeira, do Moreirense. Vamos tirar agora o 244. Francisco Cardoso, do Santa Clara. Tiramos agora o 356. Cristiano Ronaldo. Vamos tirar agora o 20º. Cromo, Eduardo, do Sporting Clube Portugal. Vamos tirar agora o 272. Vieto, do Sporting Clube Portugal. O 273. Gonzalo Plata, do Sporting Clube Portugal. O 377. Simão Bertelli. Penso que é assim que se diz. Do Passos Reiros vai defender o possível golo do Braga. Vamos tirar aqui o 221. Marega, do Futebol Clube Porto, que é o 319. João Valido, vai defender o possível golo do Vila das Aves. Estou a disputar para as aves. Temos agora o 624. Arturo Henrique, do Gil Vicente. Vamos tirar o 26º do Cromo. Chiquinho, do Benfica. Neste caso, o 27º. Vamos tirar aqui o 294. Tapsoba, do Vitória de Guimarães. Tiramos agora o 365. Stelovic, do Globista. Está então realizada a simulação. Vamos primeiro contar os Cromos, para ver se falta algum. Depois vamos ao resultado. Temos então aqui, 2 Cromos. Com mais 3, 5. Com mais um, 6. 7, 8. 9. 10, 9. 15. 18. 22. 23. 24. 5, 26. E 29. Falta então, 1 Cromo. Vamos então, aqui tirar mais um, o que faltava, para chegar ao 30. E depois vamos novamente conferir. Carlinhos, do Vitória de Setúbal. Vamos então agora conferir, para ver se está tudo certo. Para chegar aos 30 Cromos. 6 Cromos, como podem ver. Já começámos com os 11 Cromos, como podem ver. 14. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 27. 30. Finalmente, 30 Cromos. E agora, pelos resultados finais, já corretos com 30 Cromos, os resultados pela simulação são os seguintes. O Biste, 2 Marítimo, 0. Ave, 0. Vitória de Setúbal, 2. Rio Ave, 0. Porto, Timo Nenense, 1. Tendal, 0. Porto, 3. O Malicão, 3. O Bifica, 2. Vitória de Maranhão, 2. Júlio e Santa, 1. Sporting, 4. Santa Clara, 1. Passos Ferreira, 0. Praga, 1. Lanenses 1. O Lanenses 1. Morenense. Também. Espero que tenham gostado deste vídeo. Já sabem, subscrevam o canal, comentem, partilhem, deixem o vosso like. E, sobretudo, não se esqueçam de comentar e ativar o sino das notificações. Façam mesmo para o nosso editor, o IOPADRINHO. Deixem like, comentem, partilhem, inscrevam o canal. E até bem-sino das notificações. Até o próximo vídeo. Tchau.